Naquele pico ela rebola, sustentando a noite toda Arremessa essa xereca no meu pau, garota Arremessa essa xereca no meu pau, garota Vai fodendo com força, vem sentando com força Arremessa essa xereca no meu pau, garota Arremessa essa xereca, vai no meu pau, garota Penetra, penetração, penetra, penetração Pia, piroga, socando direto Metrole saindo do tempo Setão Penetra, penetração, penetra, penetração Pia, piroga, socando direto Metrole saindo do tempo Setão Vai, surra de pau na Piranha Surra de pau na Piranha Vai, surra de pau Surra de pau Surra de pau na Piranha Vai, surra de pau na Piranha Sura de pau na Piranha Fica de quatro não wäreio que treffe Se tentar fugir a porrada, a estanca Vai, surra de pau na Piranha Uhan Fica de quatro não só과�el vai! Surra de pau na piranha Vai! Surra de pau Surra de pau na piranha Fica de quatro nós também, quer trefe se tentar fugir a porrada estaca Toma pica! Toma vara Toma pica! Toma vara Então para ver de palhaçada Vai, desce a boleta desgraçada Vai, desce a boleta Toma pica, toma pica Toca a boleta da sala desgraçada Toma pica, toma vara Toca a boleta da sala desgraçada Toma pica, toma vara Toca a boleta da sala desgraçada Toma pica, toma vara Então vai novinha, desce Bem na minha direção Vai, bate o xerecão Pro piru do café da mulher Tá com xerecão Pro piru do café da mulher Tá com xerecão Pro piru do café da mulher Faz novinha só na punição Faz novinha só na punição Bate o xerecão Pro piru do café da mulher Tá com xerecão Seu nego de pique vai, vai Esse é a Ayla Is, a cara da sutação A partir de agora é só teu boca caralhada Pique, 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 pique Uh, uh, uh